Fala torcedor pernambucano, torcedor do Prorrogação, é com imensa satisfação em falar com você. Mas antes de eu falar aqui o assunto, por favor, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação que essa noite foi ilustrada. Ilustrada para o Esporte Clube do Recife. Esporte, nessa última noite, está o anúncio de dois jogadores. O campeão da Copa do Brasil de 2008 e o campeão brasileiro de 1987 deu ao ar e dá graça a grande torcida rubro-negra. Mas antes de eu falar o assunto, por favor, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação que nós vamos falar do Leão. Depois da vinheta. Eita, começou. O goleiro Kaique França é o mais novo arqueiro do Esporte Clube do Recife. Kaique dispensou 500 mil reais, vai ganhar um salário de cento e pouquinhos mil e tem contrato de dois anos com o Esporte Clube do Recife. Para mim, o Kaique França faz uma bela de uma temporada no grande time da Macaca e está jogando o fino da bola em 2023, viu? Jogou muito o arqueiro. Digo a você que não foi tão difícil assim. Não foi tão difícil assim. Mas o goleiro foi muito bem quisto. O Kaique França na Ponte Preta. Os torcedores se tiram a sua falta. desejaram sorte para o Kaique. E foi uma ótima contratação. Aí eu pergunto a você, torcedor. Aí eu pergunto a você. O que é mais interessante? Ter Kaique França ou Jordan no gol? Sei que vai dizer aqui a nós, no comentário embaixo, quem deve ser o titular. Se é o Kaique França ou Jordan. Lembrando que o Jordan terminou a temporada de 2023 como titular. Chegou como terceiro reserva. E aí, você sabe, né? O Kaique tem contrato de dois anos com o Esporte. O Jordan está emprestado ao Leão até outubro de 2024. Eu pergunto aqui a você. Qual é a melhor posição? Qual é o melhor atleta nesse momento? O Kaique França ou o Jordan? Comenta aqui. Bota a tua opinião para a gente saber. E analisar também a nossa equipe. Vamos falar também no segundo reforço, que é ele. Já jogou no Santa Cruz. Jogou no Cruzeiro. Jogou no Caxima Antlers. Foi uma ótima contratação. Eu gostei, viu? Que é o outro Kaique. Mas é o Arthur Kaique. Ponta. Tem gol. Tem mérito. Foi campeão da Copa do Nordeste com o Santa Cruz. Tá experiente. Tem moral. Uma ótima contratação. Uma ótima contratação. Eu particularmente achei uma ótima contratação, viu? Não vou mentir para você, não. Eu pergunto aqui ao torcedor do esporte, Clube do Recife. Qual foi o último ponta que deu sucesso? Qual foi o último ponta? Everton Felipe em 2016. Marloni em 2015. Tem muito tempo. É Helder. Muito tempo mesmo. É Helder foi para o Cruzeiro. Depois de estar no Japão aí, ganhando em Yen. A moeda japonesa. Foi dinheiro, viu? Foi dinheiro. Não vem. Pois, os últimos que nós tivemos, foi só dor de cabeça. Mas agora eu sou um cronista. Mas analisando aqui, eu acho que o Kaique foi uma ótima contratação. O Arthur Kaique foi uma ótima contratação. Jogou muito bem no Santa Cruz. Jogou muito bem no Cruzeiro. Jogou muito bem no Atlético Goianiense. Entendeu? É um ótimo nome. Eu digo a você e repito. Não vai fazer feio. Vai vir para ser titular. A Mariano Sosso já chegou. Deve gostar. Analisar. E outro cara também. Que pode pintar na ilha. E está na lista. Não é de jornalismo não, viu? Naquela lista de jornalista que está... Que Yuri Romão disse que ia ter uma lista aí. Que tem lá uns 4, 5 recibos. Uns 11 recibos. Nele não. É o Edgar Júnior. Edgar Júnior pode pintar no Esporte Clube do Recife. Segundo alguns sites de fofoca. Pode pintar na Ilha do Retiro. E aí eu digo a você, torcedor. É um grande nome? É sim. Vai ajudar se concretizar? Vai sim. O Esporte, já que não tem Wagner Love, parte para um plano B. Edgar Júnior já jogou no Bahia, foi campeão da Copa do Nordeste. Onde o Esporte Clube do Recife foi vice-campeão. Com aquela falta na boca do jogador, o Rogério deu. E aí eu digo a você, viu? Se esse cara, Edgar Júnior for concretizado, o Esporte tem um primeiro centroavante na temporada de Mariano Sosso. Vai começar tudo isso. O Esporte deve voltar agora no dia 27, 28 de dezembro para a temporada de 2024. Já com essa tem o Zé Roberto, tem o Luciano Castan, tem o Lucas Ramon, tem agora o Kaique França, o Arthur Kaique. E esse daí deve ser o quinto ou o sexto contratado na temporada. Lembrando para você, hoje, na quarta-feira, nós não teremos a entrevista com o Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues, que apareceu imprevisto aí, uma reunião importante. É uma reunião que decide o Santa Cruz na temporada de 2024. Santa Cruz, que não tem divisão ainda, eu acho que ele tem um 1% de esperança. Eu acho, não é nem esperança, né? A palavra é 1% de chance que o Santa Cruz tenha para jogar a Série D. A não ser que algum time desista, né? Mas aí não é necessária, não é prevista, não é certa ele jogar. Mas aí, o que é que vocês acharam, galera, dessas contratações aí? Comenta aqui, ó. O Luciano Castan, o Lucas Ramon, o próprio Arthur Kaique, o Kaique França. E aí vai dizendo aqui o Zé Roberto também. O que é que vocês estão achando dessas contratações do esporte? Comenta, deixa teu like, compartilha, bota nos grupos de WhatsApp. E vamos falar do seu time de Pernambuco. O Retro já apareceu com o time mais esboçado. Já tem o Luizinho, o Fernandinho, o Mascote, que já foi artilheiro da Série A do Campeonato Pernambucano. Está retornando. Também tem o Jonas, tem o Everton Felipe. O Retro está vindo aí, viu? O Retro está vindo e está vindo com força. Com força e vontade de ganhar o título tão esperado. O Salgueiro já ganhou. O esporte foi o último. Será que o Retro é o dia agora? Lembrando para você que o Santa Cruz tem que ficar na frente do Retro e do Petrolina para poder jogar a Série D em 2025. Deixa teu like, compartilha mais uma vez. Vamos embora. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.